Olá, boa terça-feira a todos. Hoje a gente acompanha a reforma da Previdência, que depois de quase cinco meses de tramitação, chega ao plenário da Câmara. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, convocou sessão extraordinária para todos os dias esta semana, tudo para tentar votar primeiro e segundo turnos da PEC da Previdência, antes do recesso parlamentar, que começa na semana que vem. A gente acompanha também o presidente Jair Bolsonaro, que participa do lançamento do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado. E no Rio de Janeiro, os preparativos para a FLIP, a feira de literatura de Paraty, uma das mais tradicionais do país. E aqui em Brasília, uma notícia que preocupa, sobe para 33 o número de mortes por causa da dengue. Essas e outras notícias você acompanha ao longo da nossa programação, na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e, é claro, aqui no ABC na Rede. Um bom dia a todos.